Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu seis pessoas envolvidas na morte do sargento Camacho, aquele que foi baleado no estacionamento de um banco no Educandos. O grupo monitorou a rotina da vítima antes do assalto. Parte da quadrilha foi presa quando tentava assaltar um depósito na zona sul. No Brasil, Fabrícia Alves, Marcelo Augusto e Sérgio Salles eram investigados por crimes na capital. Depois da prisão, a polícia descobriu que o trio tinha envolvimento também no assalto que acabou na morte do sargento Afonso Camacho. Nós já estávamos investigando a quadrilha que matou o Camacho e começamos a acompanhá-los. E aí, na terça-feira, nós percebemos que a mesma quadrilha, parte da quadrilha que matou o Camacho, iria roubar o galpão da TV lá. Os acusados acabaram apontando a participação de Alexandro Castro, Carlos Thiago e Luiz Paulo. De acordo com as investigações, Fabrícia Alves era quem comandava as ações do grupo. Foi um crime organizado onde chegaram duas horas antes, onde a Fabrícia e o Marcelo foram os arquitetores da ação, toda a ação, onde ela adentrou o banco, percebia uma semana antes, percebeu a movimentação de dinheiro realizado pela vítima. Afonso Camacho foi morto com quatro tiros nesta agência no Educandos Zona Sul. Com a prisão de seis acusados, faltam dois. Eles são os atiradores, que aparecem neste vídeo feito com um celular, que mostra o momento da execução. Depois do crime, os bandidos fugiram com os 60 mil reais. A morte do sargento no dia 17 de julho foi uma das 37 registradas no fim de semana mais violento da história aqui na capital. A polícia ainda trabalha para saber se foi por conta de uma possível retaliação por causa da morte do PM ou se elas têm ligação pela disputa do tráfico de drogas. As duas situações com certeza estão sendo verificadas pelo secretário. O delegado-geral também falou sobre o serviço de segurança particular que o sargento desempenhava no dia do crime. Nós sabemos que é difícil evitar, muitos policiais fazem isso, né? Eles precisam. Desde que não prejudique o serviço principal deles, é difícil combater isso aí. Não dá para esconder e sabemos que tem muitos policiais que fazem isso. As seis pessoas presas pela morte de Afonso devem responder pelos crimes de associação criminosa e latrocínio. Os outros três membros da quadrilha também foram apresentados. Mas como não tem envolvimento no assassinato, devem responder apenas pelo crime de roubo majorado tentado. E os peritos da Polícia Civil entraram em greve hoje por melhores salários. A categoria declarou greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Logo cedo, os peritos se reuniram em frente a um Instituto Médico Legal. Eles reclamam de falta de equipamentos para trabalhar. A gente, na verdade, para garantir o funcionamento do serviço, precisa muitas vezes recorrer a recurso próprio para a compra de materiais para poder realizar o exame. São 192 peritos. Eles querem também reajuste salarial. A reivindicação é a nossa inclusão na lei de reestruturação da Polícia Civil. Que todas as classes foram incluídas, delegados, escrivães, investigadores. E a única classe que ficou de fora excluída foi os peritos. Ainda não há indicativo de negociação com o governo. O presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, está em Manaus. Ele veio para um evento no Comando Militar da Amazônia. E aproveitou para comentar o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff ontem. E o comportamento do vice, Michel Temer. O presidente da Câmara chegou por volta das 10h30 da manhã, acompanhado de uma comitiva do Exército. Ele comentou o apelo feito pelo vice-presidente Michel Temer na quarta-feira em Brasília, depois de uma reunião com a base aliada. Eu tenho a impressão que ele viu o clima daquele dia, que os líderes dos partidos da base estavam contra a proposta do governo. E, consequentemente, pela incapacidade de reverter o processo, ele fez um apelo. Na quarta, Michel Temer chegou a dizer que só o Congresso Nacional conseguiria unir o país. Apesar do apelo feito pelo vice-presidente Michel Temer, os deputados federais aprovaram na última quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que vincula os salários do advogado-geral da União e de procuradores municipais e estaduais a 90,25% do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. A pauta teve apoio da bancada do Amazonas e foi considerada por muitos críticos uma pauta-bomba por prejudicar o orçamento da União em um momento de crise no país. Tentei trabalhar para que ela saísse de pauta e, infelizmente, a maioria do plenário não o quis. A maioria do plenário votou a 1h40 da madrugada com 445 votos. Então, não é a minha vontade. Eu não coloquei pauta-bomba e não quero colocar pauta-bomba. Hoje, Eduardo Cunha também avaliou a presidente Dilma Rousseff durante o programa do PT, exibido ontem na televisão. Sem suportar pressões e até injustiças. Quem não está preparado para sofrer pressões ou sofrer injustiças, não pleiteia um cargo. Então, é normal. Eu também sofro pressões, sofro injustiças. O presidente não deu detalhes sobre o compromisso no CMA aqui em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí